Os rongos no cofre em Cuiabá O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, MDB, ostentava uma carreira meteórica na política, mas que agora está definitivamente manchada e truncada. Ele foi afastado da prefeitura, junto com a sua esposa, Márcia Pinheira, e o seu braço direito e chefe de gabinete, Antônio Monreal Neto, e a secretária de junto de governo, Ivone de Souza Neto, foi preso e cumpre-se mandatos de busca e apreensão nas residências dos acusados. Eles são alvo da Operação Capistrum, que apura a corrupção praticada junto à Secretaria de Saúde, provisoriamente assume a prefeitura, o vice José Roberto Estopa APB, que também está enrolado com a justiça e é averiguado por suspeita de fraudes e ilicitação. Com apenas 23 anos de idade, Pinheiro já era vereador de Cuiabá. Seu destaque na vida política o levou até a cadeira de prefeito em 2016 e a reeleição em 2020. No entanto, da capital do Mato Grosso, cerca de 620 mil habitantes, o prefeito convive, no entanto, com a acusação de corrupção desde 2017. Em nota oficial, ele afirmou que recebeu com surpresa a decisão que gerou afastamento de suas funções em razão de apuração por contratação irregular de servidores da saúde. Mas a suposta surpresa até parece ironia. São muitos dos escândalos que seguem o Pinheiro desde o primeiro ano de mandato. Na Operação Balebolge, da Polícia Federal, em 2017, a acusação foi de um esquema de mensalinho. Em 2018, Afonso Tarefa Sangria da Polícia Civil investigou prática de corrupção da saúde. Ainda sob comando da Polícia Civil, houve a Operação Overlap, que averiguou o desvio da educação. Na Overlap, Pinheiro é suspeito de ter comprado o kit Covid. Agora em 2021, mais quatro inquéritos apertaram o ser contra ele. Curare, autofagia, sinal vermelho e colusão. Pinheiro merece dúvida em lugar de Guinness Block, por suspeita de malversação de dinheiro público. Era inevitável que, a qualquer momento, as provas aparecessem. Na Operação Capistrum, a delação premiada do ex-secretário de Saúde, o Ruak Douglas Correia, apresentou robustas evidências de contratação de servidores em concurso público. No total, 259 profissionais foram admitidos com objetivo de ganho político. Alguns não tinham qualquer formação específica para a função. Além do depoimento, o Ruak apresentou os contratos de prestação de serviços que não foram assinados por ele, apenas pelos funcionários selecionados. O Ruak sabia da manobra e se recusou a dar seu consentimento. Na decisão do desembargador Luiz Ferreira Silva, TJMT, consta que o secretário acusou o prefeito de improbabilidade. As contratações seriam um canhão político para conseguir apoio. O volume de contratação não era compatível com a necessidade da Secretaria de Segurança de Cuiabá, descreve o documento. Olha aqui, ó. Delator Ruak Correia, acusação de contratações de devidas contra Pinheiro. A primeira dama é um capítulo à parte. Apesar de não ter um cargo remunerado, Marça Pinheiro tem destaque no sete oficial da prefeitura. Ela, sem dúvida, é uma colaboradora do prefeito. Também é atribuindo à esposa um ilícito esquema de modificação para os servidores por meio do Prêmio Saúde. Sem qualquer critério transparente, Marça gerenciava pagamentos de dinheiro por mês para funcionários que ajudariam politicamente a administração. A anúncia foi feita pela ex-secretária de Saúde Elisete Araújo. O prefeito das cofres públicos com o prêmio está estimado em 16 milhões de reais. Há casos como o de Bianca Scarabonato, que se demitiu da função de atendente de farmácia porque não tinha formação para o trabalho, mas continuou recebendo prêmios e salário conforme declarou em depoimento. Secretário Antônio Morreal Neto, ex-braço direito de Pinheiro, preso na operação Capistrum. Até então, os secretários municipais do prefeito vinham sendo alvo da justiça, além de Ruaco, que inclusive chegou a ser preso, Alex Vieira, ex-secretário de Educação, Marcos Brito, ex-procurador do município, Luiz Posa, ex-secretário de Saúde, Antenor Figueiredo, ex-secretário de Mobilidade Urbana, Célio Silva, ex-secretário de Saúde, Alexandre Magalhão, ex-secretário de Junto de Gestão. Dessa vez, porém, Pinheiro não conseguiu se esconder atrás dos colaboradores. A outra delação que tira o som do prefeito afastado, o ex-governador Silva Barbosa, tem em curso um acordo com o Ministério Público Federal que deducinha a Pinheiro. O prefeito ficou bem famoso em 2017 quando apareceu em um vídeo recebendo dinheiro desviado do governo do Mato Grosso. Na época da filmagem, Pinheiro era deputado estadual e o processo diz que ele recebeu 600 mil reais em 12 parceiras de 50 mil reais. O pagamento era parte do esquema de corrupção das obras da Copa de 2014 e do programa MT Integrado. Olha só, olha aqui, ó. Casal Emanuel Pinheiro e sua esposa Márcia, uso da Secretaria da Saúde como canhão político, Rosário Frontino. Essa matéria jornalítica é prova que existe políticos corruptos. Exatamente. Esta matéria jornalítica é prova que existe políticos corruptos. Por exemplo, um prefeito corrupto, um governador corrupto, se bobear no futuro, vai ter até um presidente corrupto dos Estados Unidos. Imagina o futuro o FBI prender o presidente dos Estados Unidos porque ele é corrupto. Já imaginou essa? Imaginou nas manchetes? Presidente dos Estados Unidos é preso por ser corrupto. Pelo que eu saiba, nunca aconteceu. Pelo que eu saiba, tá? Se aconteceu no passado, aí vai ter que perguntar para um professor de história. Se aconteceu ou se não aconteceu, eu não sei. Mas imagine se no futuro o presidente dos Estados Unidos for preso por ser corrupto. E no futuro está em destaque em todas as revistas e jornais. O presidente dos Estados Unidos é preso por ser corrupto. Imagine que isso aconteça no futuro. Pode acontecer no futuro? Pode! Pode acontecer no futuro. Então, pessoal, não caia na lábia de político. Aprenda a votar. No dia que o povo saber votar, nenhum político dorme nesse país. Aprenda que eu estou dizendo o dia que o povo brasileiro aprender a votar Nenhum político vai dormir no Brasil. Aprenda a votar. Se você aprender a votar, você vai ter uma vida melhor. Entendeu? Entendeu a dica? Entendeu o conselho? E eu não me surpreenderia se no futuro o FBI prender o presidente dos Estados Unidos porque é corrupto. pode acontecer em 12 de fevereiro do ano 4.500 pode acontecer no ano pode acontecer no dia 30 de outubro do ano 7.600 eu não me surpreenderia se aqui há 5.000 anos no futuro o presidente dos Estados Unidos ser preso por ser corrupto. Eu não me surpreenderia porque parece que ser corrupto é uma coisa normal do mundo. Imagine se no dia 12 de abril do ano de 3052 o FBI prendeu o presidente dos Estados Unidos porque ele é corrupto. No ano 3050 ou seja o que for. Então, pessoal, parece que corrupção é uma coisa normal. Ah não, é corrupto. É normal. Por isso, pessoal, investiga o seu candidato antes de votar. se você suspeita que o seu candidato está envolvido em corrupção vote no concorrente. Entendeu? Imagina que há mil anos o presidente dos Estados Unidos ser preso na cadeia. Ou imagine aqui há mil anos o presidente do Brasil ser preso por ser corrupto. Veja o escândalo que dá. a gente tem que evitar esse escândalo. Imagina que há cinco mil anos o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil ser preso por ser corrupto. Aqui há cinco mil anos do futuro. Olha só o escândalo que a gente poderia ter evitado se a gente aprender a ser honesto. o escândalo. é o escândalo. O escândalo